Curiosidade sobre a atriz da Ashley de Resident Evil 4 Remake É um fato que a Ashley melhorou muito nesse remake, cara, tanto no design quanto as ações E isso fez a comunidade gostar bastante dela O ponto é que a atriz dela é idêntica a ela O nome dela é Ela Freya, um nome bem bonito pro sinal E ela faz dancinhas no TikTok, então se você pesquisar Ela Freya no TikTok vai ter ela aí Entrando na onda aí do Rei 4, eu acho que ela até virou a Ashley ali e cortou o cabelo curto Algo interessante é o canal no YouTube dela, cujo ela faz vlogs sobre a vida dela no Japão e coisa Por último ela tem um Twitter e também um tal de Patreon ali